Eu sou o Beto Chioqueta e está começando mais um Bom de Pesca. No programa de hoje, nós viemos até a Argentina. Estamos na província de Corrientes, em Esquina. Esquina que leva esse nome justamente porque o rio Corrientes, ele se encontra com o rio Paraná, nesta região, bem em frente ao município que leva esse nome, Esquina. Aqui é possível fisgar mais de 30 dourados em um único dia. E nós viemos atrás justamente do rei do rio. Olha só que beleza! Segunda rodada. Garoto! Aí, olha que beleza de dourado. Vai para a foto. Casal bom de pesca. Esse o maior fui eu, hein? Parabéns! Não terminou o dia de pesca ainda, né? Então vamos soltar junto? Então tchau! Dá um tchau para a gente! Dá um yes aí! Yes, garoto! Foi embora! Olha, agora a gente passou para o barco do Boca aqui que está pescando com a filha, um filho e com o namorado da filha do Xando. Boca, isso você ensinou para os teus filhos desde pequenininho? Desde criança. Prova que está aqui a Isabela. Oi, Isabela! Teu pai ensinou direitinho? Ensinou pouco. É? Você já pegou dourado? Não, ainda não. Ainda não? Teu pai está dando umas aulas ali para o Jair. E ele fazia assim com vocês também ou você aprendeu sozinho? Fazia. É? Conosco sim. Por isso que você se tornou um pescador. Ah, me tornei. Aprendi tudo com ele. Esse é o pai. Esse é o pai que ensina a filha a pescar. E aí, agora saiu o dourado, o rei do rio. Boa, cara. É impressionante ver a filha pegando o peixe. Primeiro dourado dela. Ei, marido! Oi, Laris. Que cachorro! Olha a felicidade, cara. Olha só. Olha a felicidade do primeiro dourado, hein? Vai, Laris. Aí, garoto! Pai e filha aqui com o dourado aqui em esquina. Uou! Ô, Júlia, é o seu primeiro dourado? Primeiro! Olha aí, ó. Ô, Xando. Oi! O filho e a filha pegando o peixe aí. Pegando o dublê aqui, rapaz. Olha aí, ó. Família de pescador aí. Aí, agora, ó. Olha aí, ó. Filho e filha com o dublê de dourado. E a mãe toda orgulhosa aí. Não pescou nenhum. Não pescou. Mãe perdeu dois já. Ah, meu Deus. O pai que ensina a pescar, ensina a soltar, hein? Oi! E aí, Júlia? Gostou da pescaria? Muito! Vou vir sempre agora. Filha em pescadora. É. Estou bem arrumado, hein? Aí, você guia. Ô, Romeu, você ensinou direitinho a tua irmã, hein? Foi bem, foi bem. Os dois dublês para terminar, hein, Roberto? Vamos! Isso é muito legal. Família pescando, filhos, esposas. É isso aí que a gente quer mostrar no programa. E a introdução das mulheres na pesca tem crescido muito e com paciência elas aprendem e vão se saindo melhor que o professor, quase, hein? Cuidado aí, marido! Vai subir, vai subir. Aê! Uou! Olha, ele passou lá do outro lado. Peixe maior. Bonito peixe, hein? Rony, é o segundo dublê que a gente faz com o nosso guia aqui. E ele está pegando peixe maior, hein? Estou de olho, hein, Rubem? Outro dublê de dourado, hein? O grande diferencial aqui de esquina, hein, é a quantidade, né? É a quantidade, é verdade, Beto. O tamanho são pequenos, dourados, mas a quantidade é incrível. O fruto do meu penoso trabalho, que nada de penoso tem, né? É muito gostoso, muito bom estar aqui, né? No Rio Paraná, na cidade de Esquina, Argentina. Trabalhando, pescando esse douradão aqui, ó. Aí, foi pra galeria. Aí, vamos voltar. Foi, mole. É isso aí. Com meia água, um peixe desse tamanho aqui, na isca artificial, já é um troféu, né? Aí, dourado, risgado na isca. Arte artificial, de meia água. Uma última olhadinha. Oi? Hum! Foi. A última olhadinha é nada, quero ir pra água, é isso aí. Pula, adorado. Pula, adorado. Aê, garoto. Não corrigo. Pula, adorado. Eita, não corrigo, quase sem linha. Ele tá levando, tá levando, tá levando. Ó, vai todo. Pula, pulou de novo. Olha o que dourou do burinho. Ah, pescadora. Tá querendo dar um banho aí, Anny. Tá querendo mandar o pedaço com o corrigão. Ó, agora com isca artificial e corrigão, né? Então, nós já pegamos com isca viva, né? Muitos peixes. Com morenita, com mamatcha, com maiores, né? Com sinuelitos, né? Com arremessando, Anny pegou e agora... Agora com uma isca de meia água, mas maior, corrigão. Olha aí, ó. E ele veio com tudo, com fome mesmo, né? Tipo, o nosso guia aqui, olha, o pessoal que não tem muita experiência em pesca aí e quer pegar o seu adorado, os guias aqui podem sempre ajudar em todos os lugares. sentidos, né? Desde orientar no equipamento, na modalidade de pesca, quanto tirar o peixe. Olha só, acabou com a isca, né? E aqui tá o bandido. Olha o douradão. Outra foto. Dourado, bonito, no corrigo, aqui em esquina. Uma foto pra nossa galeria. Bom, a Anny pegou o peixe, mas eu vou ajudar ela a soltar. Primeiro, deixa eu... vamos mostrar de novo esse dourado aqui, Anny. Pode soltar. Olha aqui, ó. Dourado do Rio Paraná, aqui de esquina. E com esse belo dourado aqui, nós vamos... Vamos despedir do pessoal que a gente tá acompanhando e o nosso programa vai ficando por aqui, né, Anny? Queremos agradecer o pessoal aqui da pousada Ambari, nosso guia, o Rubem. Valeu, Rubem! Valeu, dourados, daqui do Rio Paraná. E vamos soltar ele. Aí! Tchau! Valeu, Anny. Valeu. O programa vai ficando por aqui. Fique com Deus e até o próximo O Casal Bom de Pesca. Valeu! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.